DJ Curirim de Cuiabá O verdadeiro mão de ouro Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam, danam muito violentas Olha eu e o Curirim, depois de cinco cervejas Olha eu e meus amigos, depois de cinco cervejas Um vira beijoqueiro, outro vira brincal Tem os que amam, todo mundo os dançarinos do bailão Não posso esquecer Esse é o dinheiro Aponta pro seu amigo que não superou esse e fala Tem os que charapela, ei 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 Esse é o dinheiro Tem os que charapela, ei Um vira beijoqueiro, outro vira brincal Tem os que amam, todo mundo os dançarinos do bailão Não posso esquecer Esse é de ler AJ Kutz Original Tem os que charapela, ei 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 O curiritista Tem os que charapela, ei Tem os que charapela, ei O virabrigão tem os que amam Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer, esse é de lei Aponta pro seu amigo que não superou a ex E fala, tem os que chara pela ex Tem os que chara pela ex Aí é boa, hein Tem os que chara pela ex Tem os que chara pela ex Esse é de lei Tem os que chara pela ex Um virabrigão tem os que amam Todo mundo os dançarino do bailão Não posso esquecer, esse é de lei Tem os que chara pela ex Tem os que chara pela ex Aí é boa, hein Tem os que chara pela ex Tem os que chara pela ex Tem os que chara pela ex E aí E aí E aí Tchau, tchau.